Música Apresento a vocês a rodoviária de Maral Vamos viajar com a Unesul Aqui é o lugar para guardar os ônibus, as revistas Tem as bebidas, lanche e aqui o guichê E aí gente maravilhosa Meu nome é Jusceléia, vou gravar mais um vlog para o canal Hoje eu vou fazer uma viagem de Maral a Vila Maria Aqui é a minha passagem Chegou meu olho O meu olho Não, o da Unesul Cheguei O meu olho É muito bom É muito bom Minha Aventura Queijo Aventura 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 Vamos para a Vila Maria Vou sentar aqui Estou saindo de Amaral O ônibus já está a caminho A Vila Maria Estou saindo do trevo Trevo de Amaral Passego trevo Nossa, informações novas A rodoviária mudou A rodoviária da Vila Maria Agora fica em um restaurante Nossa, que mudança radical Vou mostrar um pouquinho aqui a avenida A Vila Maria Aqui é uma loja Adriane Modas Casa bonita Nossa, está movimentado hoje Vou ir para casa agora Vou para a passagem agora Voltar para a minha residência Olha um container Olha que legal a vazia Eu consegui ir Deixa eu ver aqui Aqui eu acho que é um ginásio Eu já vim aqui Aí é onde eles dão festas É o Clube Recreativo União Campesta Um baita de um ginásio E o sol forte ainda Já é três horas E o sol bombando Olha o ginásio Ai, ai Estou cansada Tem umas casas bem bonitas aqui Olha essa também Que linda Isso aqui também é um estilo bem americanizado Bem estilo americano No caso, às vezes americano Nossa, olha os carros lá na garagem Meu Deus Nossa, isso aí é velho pra caralho E o restaurante, olha Restaurante da Lia Nossa, cheguei na rodoviária Fechada E agora, cara Estou com medo E se eu ficar aqui em Vila Maria? Ai, meu Deus Então tá Obrigadão Obrigado A CIDADE NO BRASIL